E, portanto, foi na sequência desta apresentação das conversas que tive com o Dr. Henrique Granadeiro e após analisar a informação que tinha sido facultada, que depois, posteriormente, o Dr. Henrique Granadeiro, e com o meu acordo, deu orientações para, então, à medida que fossem vencendo as aplicações, e, à medida que fossem vencendo, se fizesse esta mudança para Rioforte, sendo certo que a data limite de cada uma delas seria sempre o dia 14, 15 de abril, dependente da data, porque era a data, então, que estava programada que se realizasse o aumento de capital.